Novela, Um Lugar ao Sol, capítulo de hoje. E lógico que ela vai resistir e dizendo Ai, mas isso é um absurdo. Ser detida assim, como se eu fosse uma criminosa, eu deixei minha filha no carro por 5 ou 10 minutos e dentro de um estacionamento com segurança. Já o Cristian, nervoso, diz Bárbara, não adianta. Aliás, do contrário, é melhor você ir de uma vez. Bárbara, então, será levada em cana. E no capítulo de hoje da novela Um Lugar ao Sol, Stephanie será vítima de feminicídio e morre com um tiro disparado por Ronei. Tayana e Lara ficam apreensivas com a intenção de Noca de querer conversar com Jerônimo. A Rebeca confessa a Ilana que está com ciúmes da relação de Edgar com Cecília. Breno pede desculpas a Júlia por não ter aparecido no encontro que marcaram. E a Bárbara seguirá o Cristian barra Renato de carro com a filha no banco de trás e acaba flagrando o marido conversando com a Erika. Tudo isso e muito mais eu vou te contar agora. Então, pessoal, por gentileza, já vai deixando o seu gostei aqui embaixo no joinha e se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação para sempre receber as próximas novidades da sua novela antes de todo mundo. Ah, e olha só, eu também queria saber a sua opinião. Você que assistiu a novela até aqui, o que está achando? Ela está muito boa? Ela está ruim? Se fosse para você dar uma nota de 0 a 10, qual a nota você daria? Deixe a sua resposta aqui embaixo nos comentários e não se esqueça de deixar também o nome da cidade onde você assiste a novela. E no capítulo desta quarta-feira da novela Um Lugar ao Sol, Stephanie será vítima de feminicídio e morrerá com um tiro disparado por Rony. No capítulo desta quarta-feira da novela Um Lugar ao Sol, a Stephanie e sua irmã Erika serão sequestrados pelo taxista Rony. E Stephanie foi encontrada por Rony e o pior aconteceu. Ele vai sequestrá-la e acabar com a vida da pobre coitada para o desespero de Erika. Mas eu vou te contar todos os detalhes. No capítulo anterior, o Rony aparece possuído no flat onde Stephanie estava hospedado. E sem piedade, ele ainda a sequestra e leva sua irmã Erika junto. E com uma arma na mão, ele intimida as duas. Cala a boca e venha comigo também, que eu não sou palhaço. E eu quero as duas pianinho lá fora, entendeu? Se der um pio no elevador ou na portaria, não interessa. E eu passo fogo mesmo. As duas irmãs imploram para que ele as deixe em paz. Mas Rony vai culpar a Erika disso tudo. E a culpada disso tudo é você. Tua irmã tinha uma vida direita, decente. Foi ela te ver com esse velho maluco que ela virou a cabeça toda. Stephanie, então, sairá em defesa de Erika e levará um tapa na cara. Erika, então, fora de si, avança sobre o Rony, que com a arma, ele ameaça e ordena que ela saia do carro. A Erika, então, será deixada em lugar deserto à procura de ajuda até que consegue avisar a polícia. Rony foge e, sozinho com Stephanie, ele tenta ter relações forçadas com ela. Mas a Stephanie conseguirá desviar, descer do carro e fugir em direção ao matagal. Rony, então, armado, vai correr atrás dela. Quando a polícia chega ao local com Erika e sai em procura dos dois, logo em seguida, se ouvem um tiro. Rony terá disparado a sua arma e tirado a vida de Stephanie. Em seguida, ele será preso por feminicídio. É, pessoal, um fim triste pra Stephanie. Mas a Erika lamenta. Depois, no enterro de Stephanie, Erika não se perdoa por ter deixado a situação chegar onde chegou. Por mais violento que fosse, a Stephanie nunca acreditou que ele fosse capaz. Eu não podia ter deixado. Eu vi todos os sinais. Não foi de uma hora pra outra. Eu devia ter insistido pra ela renovar a medida protetiva. Ou então, sei lá, eu mesmo ter denunciado, impedido esse cara. Ele tratava ela como se fosse uma coisa, uma propriedade. E pior, fazia parecer que os ataques às crises de ciúme eram uma prova de amor. E a minha irmã, coitada, se sentia diminuída e acreditava nisso tudo. Dirá a Erika, a Sr. Santiago. Tayane e Lara ficam apreensivas com a intenção de Dona Noca de querer conversar com o seu filho Jerônimo. Dona Noca, após ter conversado com Tayane sobre tudo que aconteceu no seu passado e ter descoberto que seu filho não foi homem o suficiente para reconhecer a própria filha, Noca ficará decidida para construir parte dessa história. Durante uma conversa entre Lara e Tayane, Dona Noca vai revelar que pretende conversar com Jerônimo para resolver todas as pendências de vida que tem com ele. imaginando que a avó não seja bem recebida por Jerônimo, Lara e Tayane vão ficar com muito medo com as intenções de Dona Noca de confrontar o homem que nunca teve nenhum contato com ela. Preocupada, Tayane pede para Dona Noca deixar essa história de lado e vai falar para ela que já está feliz o suficiente por ter ser acolhida por sua avó. Mas a Noca mostrará todo seu senso de justiça e vai afirmar que fará de tudo para que sua nova neta seja reconhecida oficialmente pelo seu pai. Muito confiante ela vai afirmar Tayane, você é minha neta e eu fiquei muito tempo longe de você. Mas uma coisa você pode ter certeza e a Lara é prova disso. Eu defendo quem eu amo, principalmente quem faz parte da minha família. E se seu pai nunca te deu o que você merece, eu vou brigar por isso. Você vai ver. Rebeca confessa a sua prima Ilana que está com ciúmes da relação de Edgar com a sua filha Cecília. A Cecília recebeu muito bem seu pai que está tentando retomar a relação com ela e esse aparecimento repentino está deixando a Rebeca com a pulga atrás da orelha. Agora vai causar outro sentimento. Rebeca então procura Ilana e revela que essa aproximação de Edgar com sua filha está deixando ela morrendo de ciúmes e que ela não está sabendo como ela deve proceder daqui para frente. Ilana, é claro, vai aconselhar que Rebeca procure Edgar e que ela tenha uma conversa com o ex para sentir ali qual foi a dele. E a Rebeca então fará isso. Ela vai ligar e marcar o encontro com Edgar sem que a Cecília saiba. E esse encontro ao contrário de todas as expectativas o casal vai se dar super bem e a Rebeca só terá impressões boas sobre Edgar. No entanto esse encontro será surpreendente para os dois. Afinal, anos sem se ver Edgar ficará fascinado quando bater os olhos em Rebeca que o mesmo acontece com ela que sempre achou ele muito bonito e ali então eles acabarão se reaproximando. Breno pedirá desculpas a Julia por não ter aparecido no encontro que eles marcaram. Alguns dias se passam e Breno decide ter uma conversa séria com Julia. Assim que ele encontrar com ela, o ex-marido de Ilana vai tomar coragem e se declarar alegando que está apaixonado por ela e que só foi perceber essa paixão a essa altura do campeonato. Breno então dirá a ela que ele não deu o valor que ela merecia mas que a vida lhe ensinou a voltar atrás e batalhar novamente pelo que deseja e ele soltará vários elogios para Julia que não dará a mínima se limitando a dizer que não guarda mágoas. O Breno no entanto insistirá em se desculpar pelo jeito que tratou a Julia e continuará a sua declaração. Julia nesse instante já entendendo o rumo da conversa dará um jeito de escapar dele afirmando que agora ela está com outros projetos para realizar sendo que sua vida amorosa ficará em último plano quando tudo estiver concretizado e ainda ela agradece todos os dias por ter se encontrado nas reuniões dos Alcoólicos Anônimos dizendo ainda que só depois ela vai pensar em encontrar em alguém que lhe dê amor carinho e principalmente honestidade. Depois disso Julia vai embora e Breno fica abalado e a Bárbara que segue o Cristian Barra Renato de carro com a filha no banco de trás e acaba flagrando o marido dela conversando com a Erika. A Bárbara terá outra crise de ciúmes. A Patricinha vai ter certeza que seu marido está pulando a cerca mais uma vez e descontrolada ela sairá de casa dentro do carro para dar um flagrante no Cristian barra Renato. Bárbara colocará a filha no carro e segue na intenção de dar esse flagra no Renato. Mas o problema é que ela vai ficar tão nervosa e transtornada com a possibilidade de estar sendo enganada outra vez que deixará a pobre Ludmilla dentro do carro dormindo. Ai filha graças a Deus você dormiu fica quietinha aqui viu a mamãe já volta tá bom? E sai do carro sem pensar nas consequências do que ela acabou de fazer. Os pedestres que passam por ali vão acabar vendo que a pequena bebê está esquecida dentro do carro e a polícia então será acionada para o azar da Bárbara. Ludmilla então será levada novamente para o abrigo. Será então que após ver que não dei flagra nenhum no Cristian que apenas encontrou ele conversando normalmente com a Erika Cristian então acompanha Bárbara de volta ao carro. Será então que os dois viram a movimentação em volta do veículo preocupado com que alguma coisa grave aconteceu. Até aí o falso Renato não vai ter se dado conta de que sua filha havia sido deixada sozinha dentro do carro e sem saber ele pergunta a policial o que está acontecendo. Ele então explica que a criança havia sido abandonada no veículo transtornado Cristian pergunta para Bárbara como assim Bárbara você trouxe a Lud? Bárbara na tentativa de se defender vai falar que a menina estava dormindo e que ela saiu bem rápido mas o policial será duro e dirá que será preciso levar ela para a cadeia e lógico que ela vai resistir e dizendo ai mas isso é um absurdo ser detido assim como se eu fosse uma criminosa eu deixei minha filha no carro por 5 ou 10 minutos e dentro do estacionamento com segurança já o Cristian nervoso diz Bárbara não adianta aliás do contrário é melhor você ir de uma vez Bárbara então será levada em cana mas não por muito tempo porque o seu pai Santiago chegará e pagará uma fiança de 30 mil da filha e ainda dá uma bronca daquelas na Patricinha mas não acaba por aí viu porque ainda Ludmilla vai ser devolvida para o abrigo e agora para que o casal consiga retomar a guarda provisória da garota vai ser um grande passo na justiça e no próximo capítulo da novela Um Lugar ao Sol de amanhã Lara e Tayane incentivam a Dona Noca a perdoar a Níbal a Bárbara será presa por abandonar a Ludmilla no carro Dona Noca deixa claro para Jerônimo que lutará pelos direitos de Tayane e o Sr. Santiago pagará a fiança de Bárbara para que ela saia da prisão Christian barra Renato fica desolado ao saber que ele e Bárbara podem perder a guarda de Ludmilla o Edgar e a Rebeca se beijam e a Nicole contará para Bárbara sobre o caso de Stephanie e Christian barra Renato se inscreva e fique por dentro te vejo amanhã